Alô, a Bete, eu levantei o dinheiro, você me encontra daqui a uma hora, anote o endereço. Onde é que fica esse lugar? Ah não, 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 não vou. Por que que a gente não se encontra no bar do hotel de ontem? Não quero voltar mais para São Dimas. Você quer ou não quer receber o dinheiro? Grossa.